Ele vem me buscar, não é ele, ele é, ele é Ele é tua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Ele é tua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Ele é tua, ele é tua, ele é tua O céu vai aparecer E todo o rei se encontrará E toda língua se encontrará Mas a igreja será arrematada Com missão, o amor de Deus Mas a igreja será arrematada Com missão de olhos A igreja será arrematada E é tua, 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 é tua,